Olha, eu vou apresentar pra você agora uma senhora promoção. Eu tô na Forte House. Gente, pra ter o preço que esse cara que tá aqui do meu lado tem, não é qualquer um não, viu? Ele compra um monte de mercadoria, muita quantidade, paga cash, paga vista, e aí sim ele pode trabalhar com uma margem de lucro pequena e você que vai sair lucrando. Até porque ele tá numa senhora promoção, não é isso, Sérgio? Ó, dá uma olhada aqui. Isso aqui é sala de jantar, pra lá de 60 milhões, tá? Ele tá com preço muito especial, tá saindo 24 milhões e 900, uma sala completa, madeira maciça, mesa com seis cadeiras, mais a cristaleira, não é isso? Olha só que bonitona, gente. Tá loucura esse preço, não existe não. Conjunto de estofado, dá uma olhada lá. É de três mais dois lugares, você tem esse tecido e tem mais uma outra opção, tá? É o opada fixa e tá com preço bárbaro, tá saindo quanto? 10 e 900. 10 e 900, muito caprichado esse preço. Agora, todos os móveis aqui que compõem a linha Council estão com preço muito especial. Tem de tudo aqui. Tem sala de jantar, tem cristaleira, tem conjunto de estofado, tem cadeirinha de balanço, camas, olha, aliás, camas aqui realmente com pressão caprichada. Dá uma olhada nessa daqui. É uma de casal por 6 milhões e meio em marfim maciço, com quatro tonalidades diferentes. E tem opção em solteiro por 4 milhões e 800 na mesma madeira. Gente, além disso, eles aceitam um chequinho para o dia 6 de maio. É loucura. A promoção é só até terça-feira. Corra, porque amanhã eles estão esperando você. De 8 e meia até as 6 da tarde, rodovia Raposo Tavares, quilômetro 32. E o telefone daqui qual é, Sérgio? 4, 9, 3, 2, 7, 8 e meia. Não existe igual. Forte house pra você.